Olá, sucumigos e sucumigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Suculentas do Amor. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Kef, do Instagram, arroba suculentas do amor. Se você ainda não me segue, é novo por aqui, corre lá pra me seguir, lá eu posto várias dicas e novidades, te ensino a cuidar melhor das suas suculentas, te ensino também a ter sucesso no seu berçário. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você já se inscreve aqui, deixa o seu like no vídeo pra me ajudar a alcançar mais pessoas e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que eu posto por aqui, todas as dicas pra você não perder nadinha e cuidar bem melhor das suas suculentas e eu tenho certeza que esse canal aqui vai te ajudar muito com as suas suculentas, com as suas plantas, aqui eu dou várias dicas de comparação, cuidados e também receitinhas caseiras pra eliminar coxonilhas, fogões e fungos das suas plantas. Pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o desenvolvimento dos meus berçários. Se você ainda não viu como eu faço a adubação dos meus berçários, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo pra você tá indo lá aprender também. E pessoal, esse método que eu faço aqui, tanto na caixa de ovo, quanto na terra, dá super certo. Vou mostrar aqui pra vocês um dos meus berçários, tá? Os outros estão ali fora, mas no próximo vídeo eu vou trazer aqui pra vocês e também nesse vídeo eu te mostro a melhor forma pra você enraizar as suas suculentas. Olha só, essa aqui é na terra. Pessoal, elas ficam muito lindas, olha só, enraiza bem rápido o tamanho da raiz dela. E dessa forma aqui que eu fiz, essa adubação, eu percebi que as raízes cresceram bem mais rápido e também bem maiores também. Não sei se foi por causa da fibra do coco, mas deu muito certo essa forma de propagação também. Então, façam aí na sua casa que dá muito certo. Então, pessoal, olha só como elas estão se desenvolvendo, crescendo bem rapidinho, olha só que lindas. Eu tenho várias espécies aqui, tá? Principalmente da Fantome. Tenho também a Rabo de Burro, tenho a Echeveria Perle, tenho a Echeveria Black Price. E pessoal, elas estão lindas, estão enraizando, tá? Tem algumas que não estão enraizadas porque eu vou colocando aqui conforme vai caindo as minhas suculentas e também se eu fizer uma decapitação, eu também vou colocando aqui. Mas dá muito certo também e nascem uma mais linda do que a outra, né? Agora é só esperar crescerem mais, desenvolverem mais água pra gente ver o resultado. Mas dessa forma aqui que eu faço, que eu ensino, dá muito certo também, tá? Pra você que é a multidiversário, faça esse método que também super funciona e dá muito certo. E nesse aqui, pessoal, tem a gordinha, né? A suculenta gordinha, que ela fica uma planta pendente e estão desenvolvendo super bem, estão ficando uma mais linda que a outra também. Essa suculenta aqui, pessoal, ela demora um pouquinho, muito mais pra enraizar, porque ela é bem chatinha, tá? Então, pra mim, tá enraizando ela mais rápido, eu utilizo água oxigenada misturada na água e também utilizo canela, pra elas crescerem meio mais rápido. Mas creio que foi média de dois meses pra elas crescerem. Então é só ter paciência, tá? Porque tem suculentas que são chatas mesmo. Mas se você tiver paciência, você irá cultivar novamente uma bela de uma suculenta. E olha só que lindas! E aqui também eu tenho um outro método, que é a propagação na caixa de ovo. Olha só! Super simples, super fácil. Essa propagação aqui você não precisa ficar regando ela, tá? É só você deixar na caixa, que eles vão enraizando. Por si só, olha só! Tem algumas aqui, pessoal, que elas não estão enraizadas, porque conforme eu vou tirando das suculentas, então vai caindo e eu vou colocando. Mas tem umas que estão bem desenvolvidas já também. Olha só a fantônia! Fica uma mais linda que a outra. As minhas ergas, pessoal, eu faço somente intercalando dias, dia sim e dia não. Eu também gosto de utilizar canela pra enraizar muito mais rápido. E também utilizo água oxigenada, pessoal, pra enraizar bem mais rápido também, pra suculenta ficar linda. Que dá muito certo! Então, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link pra você aprender a fazer um pensário e ter sucesso com ele. Então, espero que você tenha gostado. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho das notificações pra ficar podente de tudo que acontece por aqui e não perder nadinha. Fiquem todos com Deus. Um beijão, até a próxima e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho